Fala galera, trazendo mais um vídeo. Bora lá, vamos ver se eu posso dar uns tiros aqui. Seu famoso deu uma falhada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, cadê os caras? Cadê os caras? A few moments later. E morreu. Esse é meu. Já era. Ah, costa, costinha, costinha. Vitor! 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 Consolado! Batei. Ai, tá. Camper. Camper. Error! No! God! No! God, please no! 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 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! No! No! Doido! Pulando! Não chora mais Daqui não dá pra te ouvir Por isso eu digo que Não chora mais Cuidado! 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 Pai, que polindo! Viro! E aí Errou Bro Bro Merda Morre Quanto nego É muita gente É mesmo É Ah só por trás meu Mata seu doente Humm boiola Não palma pra trás o ridiculo Não não só dava de Opa morreu ai Não desculpa Que isso Caralho esse é foda ai vei Eita Porra Esse não Opa De novo Qual é Opa Opa 2x1 da não Opa Opa E aí E aí Muito bom Oh meu! Esse clãzinha só tem moleque ruim mano! Oi, você é meu player, Lecão! Tira esse anime tag aí, ô seus merda! Caraca, pô! Imagina a patente, esses caras! Patente deve ser no máximo... No máximo aí um... Um ouro 1, velho! Você matou ele! Você matou ele! O cara passou pra mim que nem viu! Que bosta! Um ouro 1, velho! Bom estraife, bom estraife! Um ouro 1, velho! Um ouro 1, velho! Um ouro 1, velho! Um ouro 2, velho! Tá tudo frágil! Tá besteira, virce! Tá besteira, virce! Puta, na hora que ia tomar uma facada Cada mãe ficou em primeiro aí, não cagou Que coisinho de bosta, tudo prata Tudo bosta, olha lá Meu Deus do céu Sonho que bosta Vitão bosta, SK bosta Lamentável Moleque tá negado em um grime Olha lá, os três saíram, meu Deus Como é que chega o medo?